Oi, eu sou o Alva, tenho ricos humanos e moro em Los Angeles. Sou desses que se descontentou com o comum e fui buscar, é, não sei bem o que, mas sei bem como fazer. Procurando pensar fora da caixa, buscando a independência dos meus ideais. Desconstruir para construir. Se permitir, reconstruir. Se recolocar, se desconsiderar, se posicionar. E principalmente, se desculpar. Buscar. Descobrir que os artistas são loucos porque a lucidez não tenta ninguém e não inspira. Imagina alguém louco o suficiente para abdicar da sobriedade e encontrar inspiração e motivação? Paciência buscada, fortemente testada, altamente modificada, hoje em dia bugada, fragilizada, estragada e abusada. Mas tudo bem. Descobrir que o mundo é de quem faz. E eu estou fazendo o meu. Descobrir também que olhos diferentes enxergam coisas diferentes. E que o amor que criou outros faltarem em SP, na verdade, falta muito mais longe do que aí também. Na verdade, falta talvez o mundo todo. O mundo todo eu não sei. Não conheci. Mas deu pra ter uma ideia sobre as pessoas até onde eu vivi. Porque a primeira vez que estamos viajando ao trabalho, saí de Los Angeles, estou em Palm Springs. Quando me perguntam por que Los Angeles, sempre respondo porque a arte atrai, te consome, te sustenta. Ela te permite e te alimenta. Só que dessa vez focado na fotografia e mostrando qual que vai ser dessa nova vida aqui no Los Angeles. Se permitir, sentir, sorrir. Fotografia inspira, respira. Nunca muito confiante, mas sempre com atitude. Um dia senti que... Não era pra mim. Amava muito os que me rodeavam, mas sempre me perguntando. O que é que eu tô fazendo aqui? Obrigado a Spirecer. Tentei me conhecer. Fui moldado desde que nasci, mas hoje vivo o que escolhi. Não escolhi o que sou, mas escolhi como sou. Liberdade que arde, transformada em arte, conflitos internos, faz parte. Você está feliz hoje? Não valorize somente o que de mal está acontecendo. Essa vida vai sempre achar caminho superestrutural. Vai vir. Então te apresento meu lema de vida. Tudo é questão de perspectiva. Nos vemos no próximo vídeo. Faça aquela parada de curtir, se inscrever, acompanha aí, velho. É nessa.